O caranguejo é uma dança também vinda pelos imigrantes portugueses e ela é uma dança de reverência. Então o caranguejo tem um movimento de se deslocar pelo espaço que lembra essa dança. As pessoas com mãos próximas uma da outra, em pé, elas fazem movimento de reverência e de pedido de bênção, de pedido de oferta ao rei ou a um superior, como os caranguejos andam de ladinho. Então é isso. Mas a lógica de mangue faz todo sentido. No caso do caranguejo, e é uma manifestação que vem do sul, vem de Pelotas. Escavos de Jó jogavam caxanga, tira a bota, deixa o Zé Pereira ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá, guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Ótimo. Conseguimos. Sete, oito. Escavos de Jó jogavam caxanga, tira a bota, deixa o Zé Pereira ficar. A intenção é essa, a gente negociar passos juntos, tá? Eu acho que a gente pode dar um espaço maior, né? Pode ser. Mas aí não vai ter essa coisa de ocupar o... É, a gente vai em direção ao outro. No tira a bota, Tainé, deu uma boa... Tira a bota, deixa ficar. Escavos de Jó jogavam caxanga, tira a bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá, guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Esse deixa ficar tá difícil, hein? Tira a bota, tira a bota, tira a bota.